Seis horas na hora de verão Poupa amiga E aí pessoal, essa carinha maravilhosa Vim aqui falar um pouco sobre a Revisatona Vou mostrar aqui os livros que eu pretendo ler Aliás, que já começou e eu tô gravando só agora Porque, enfim, são dessas Eu tô lendo A Vida do Livreiro E.J. Fickrey E agora no primeiro sprint eu terminei o primeiro capítulo Tô curtindo bastante, tem muita referência de outros livros Tô gostando E em seguida, não sei a ordem ainda que eu vou fazer Mas é um livro que eu tô há muito tempo pra ler Mas leio eu, acho que esse vai ser o último Porque, enfim, provavelmente é de chorar e... né? Mais pesadinho E vou ler também O Segredo de um Fim Indicação de Norbe Vamos ver o que é que vai... vai dar essa leitura aí Mas acontece que eu tava o quê? Cochilando aqui Só na vida boa A vida boa da pessoa São... 2h35 São 2h35 no horário daqui 1h35 no horário daqui 2h35 no horário de varão Esse sprint que tá tendo agora É até as 3h Eu tô na página mais ou menos 50... 49 E tô gostando, só que eu tô com muito sono Então vamos ver o que vai dar Essa historinha aí Porque não tá fácil a vida Fui tirar meu esmalte Porque eu tava me irritando E eu tô quase dormindo E aí eu vou dar uma cortada agora E vou voltar Sprint até as 4h30 3h30 aqui Na página 64 agora Acho que eu tô indo bem Se eu não tivesse com tanto sono Mas... Vamos ver se eu dou uma acelerada aí Que... Acho que vai dar pra acabar Acho que antes da noite Acho que tá tudo ok esse livro Eu passei da metade do livro Tô gostando bastante Apesar de algumas coisinhas Que ficam a desejar na tradução Como Tati Feltrin e Vitor Martins falaram Opa amiga, tá caindo? Eu tô gostando bastante Espero acabar logo E ver qual vai ser Do final da história Vamos ver aí As pessoas esqueci de gravar Mas tô acabando São 10h para as 6h aqui 10h para as 7h na hora do verão E... Tô gostando muito Do livro Falta as 50 páginas Vamos ver o que vai dar Deixa eu me amarei Na festa E os tempos mudaram Não é mesmo? Porque né Em plenos 23 anos Estou ok Voltando pra casa Antes vou fazer umas gordiças Porque eu não... Né? Já tô na rua mesmo Então vamos lá Fazer umas gordiças aí E voltar pra casa Pras leituras McDonald's No meio do caminho No meio do caminho Eu tinha McDonald's Queria deixar bem claro Que eu não estou comendo Mais sanduíche McDonald's McDonald's Por motivos de... Não fico mais feliz Com eles Mas... Tem outras opções Não é mesmo? E eu não resisto A... Só tem McFlurry De M&M's E eu vou maltrine Tipo eu não gostei Dos dois Ou seja Não vai ter Eu vou... Entrei na fila enorme Do Drive Para... Não vou dizer aqui Pra nada Mas pra... Enfim Vou comprar um Top Sunday Pra não dar a viagem perdida Não é mesmo? Porque... Aqui vai dar 10 horas Voltar pras leituras Mas eu não achei pouco O Top Sunday Que inclusive eu já comi Mas... Tcharam! Comprei um... Cachorro quente Prensado Maroto E vamos comer Toda a leitura Show! Essa ajuda de um fim Vamos ver o que vai dar Quero dar o gás Agora nessa No segundo turno Começando em 3 minutos Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Oi Oi São... 3h25 Horário de verão 2h25 aqui Eu tô com um pouco de som Talvez Mas... Li mais umas 20 e tantas páginas Tô... Mais ou menos na metade do livro É isso? Deixa eu ver Passei da metade Não sei Quanto mais eu vou ler Mas... Tô com bastante sono Tá muito bom Mas... Eu acho que é o tipo de livro Que a pessoa tem que ler Tipo de boa Sabe? Sem sono Porque tem muitas... Tem muitas... Muitas reflexões Outra amiga Muitas reflexões legais E... Enfim Que valem a pena a pessoa ler E... Tipo... Presta atenção De fato A gente fazer o fechamento aqui Hoje é domingo Eu fui dormir Não consegui ficar acordada Mas... Dormi bem tarde Eu comecei Como vocês perceberam Com a vida do livro AJ Fickrey E... Gostei muito Da leitura Eu vou conversar com o Norman Ver se a gente faz É... Resenha Falei nos comentários Se vocês Querem que A gente faça Porque ele também já leu Esse livro Gostei bastante Só é meio estranho Algumas partes da tradução Mas enfim Gostei muito da história Em seguida Eu fui para O Centro de O Fim Porque foi Recomendação de Norby Inclusive Que eu não terminei ainda Tô aqui na página Centro... Ah que ótimo Esse alarme Tô na página Centro e sete É... Foram essas minhas leituras Durante a resetona Gostei muito Assim Apesar de eu ter lido um pouco Devagar Eu gostei muito do saldo E do... Do quanto eu consegui ficar acordada Ah... Acho que é isso O terceiro livro que eu iria ler Seria Marley Eu Que tá na minha estante Há... Isso mesmo Quatro anos E eu não li ainda Mas... Ele tá na meta desse ano ainda Então... Provavelmente serão as próximas leituras Eu já convoquei Inclusive Norby Pra fazer A resenha desse livro Provavelmente vão ser Os próximos vídeos Que a gente vai gravar Porque vale muito a pena Sério Então é isso Queria mandar um beijo Pra Vitor Para os Vitor No caso Vitor Almedia E Vitor Martins Foi muito massa Participar de mais um Maratona Agora como ele é fonte literário Né? Porque antigamente Eu só participava Como Carol Enfim E... É isso Hoje Um vídeo rapidinho Só da... Do balanço geral Uma Maratona E é isso A gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau